Cerca de 200 pessoas se reuniram no Kurdistão para pedir ajuda às autoridades da região. Com cartazes e gritos de ordem, os manifestantes cobram medidas mais enérgicas das autoridades kurdas no combate aos insurgentes sunitas. Eles querem pegar em armas para defender suas casas. E no domingo, os militantes tomaram a cidade de Sinjar e somam duas vitórias no Kurdistão. Os rebeldes do Estado Islâmico do Iraque e do Levante seguem em sua campanha para formar um califado no norte iraquiano. Os manifestantes também pediram que a Organização das Nações Unidas envie ajuda humanitária para a região. Segundo eles, 25 crianças morreram de fome desde a ofensiva jihadista em Sinjar. Depois da derrota do exército iraquiano, milícias locais tentam impedir o avanço dos insurgentes no Kurdistão. Os jihadistas já ameaçam lutar em direção a Bagdá. O Estado Islâmico do Iraque parou suas ações na cidade de Samarra, 100 quilômetros ao norte da capital. Desde o início, pela instauração de um califado no norte do país, os insurgentes sunitas já conquistaram quatro campos de petróleo que ajudam a financiar suas investidas. E o grupo também tomou áreas na fronteira com a Síria e tenta estabelecer uma região fundamentalista do Islã.